Mercado Agrícola Para as cotações, em especial nos meses mais à frente, como julho e agosto Segundo o portal Safras e Mercado, foram negociadas cerca de 100 mil toneladas de soja no país nesta quinta-feira, dia 15 No Rio Grande do Sul, o movimento ficou entre 50 mil e 70 mil toneladas Os contratos futuros da soja negociados na Bolsa de Mercadorias de Chicago Fecharam esta quinta-feira com preços em forte alta As preocupações com o clima seco no cinturão produtor norte-americano E o desempenho do mercado financeiro Impulsionaram as cotações, que atingiram os melhores níveis desde abril deste ano Os boletins indicam poucas chuvas e temperaturas elevadas Em meio ao mercado de clima, os agentes optaram por adicionar prêmio às cotações Temendo comprometimento no potencial produtivo O consultor Vlamir Brandalisi comenta a situação do mercado da soja a nível nacional e internacional Nos Estados Unidos, o plantio do grão finalizado e a preocupação com o clima Fizeram os preços subirem no começo deste mês de junho A situação pode favorecer o Brasil quanto às exportações Principalmente diante da manutenção das taxas de juros norte-americanas Que mantiveram boas cotações para as commodities A situação do mercado no momento, o mercado da soja internacional Temos aí o plantio americano praticamente fechado Agora o que olha é o clima, o mercado de clima Vinha com algumas chuvas no começo da semana E agora boas notícias para o produtor brasileiro E notícias ruins para o produtor americano Tem um indicativo de poucas chuvas nos próximos sete a dez dias por lá Mercado de clima provavelmente trazendo um apelo positivo E estamos vendo isso no mercado da bolsa aí Chicago evoluindo, cotações melhorando Fôlego positivo aí para o novembro até passar dos 13 dólares Ou seja, se afastar longe aí dos valores aí Que vinha trabalhando como resistência era o 12, 1,50 de suporte Agora estamos indo para cima Estamos entrando no período normalmente mais crítico da safra americana Que vai aí até o mês de julho E isso nos anos anteriores, historicamente, são os melhores momentos De Chicago, das cotações maiores da história Aconteceram nesse período das próximas quatro semanas E é mercado de clima, né? E o clima nesse ano está dando sinais aí Que o Euninho vai dar um sustinho nos caras lá Então automaticamente pode corrigir um pouco o mercado Das cotações em dólar Temos ainda uma pressão de baixa no dólar no Brasil Que limita os ganhos Mas em dólares os níveis estão melhorando Isso dá boas condições aí para o pessoal Que tem que fazer as trocas, os barter Tudo indicando aí que relação de troca ainda segue em posições muito boas E muito favoráveis aí Talvez nas melhores dos últimos três anos Plantio americano da soja fechando E o que tivemos de notícias boas? Boas notícias nesse momento Nós tivemos aí a reunião do FED Do Federal Reserve O Banco Central americano Manteve os juros americanos entre 5% e 5,25% ao ano Isso foi benéfico Trouxe pressão positiva em todas as commodities Ajuda as commodities Então isso é um ponto importante aí para o mercado Que está dando fôlego às cotações Mercado climático também ajudando E com isso vamos ter aí talvez uma leve pressão positiva No mercado brasileiro Que deve começar a reagir um pouco também em reais Tudo indica que vai para essa linha Nós tivemos uma queda nos prêmios aí na última semana Em relação ao que vinha no final de maio para o começo de junho E os prêmios voltaram a ser negativos aí De 100 a 130 pontos negativos no mês de julho Mês de agosto que trabalhava lá no mês de maio Na faixa de 40 positivos Agora trabalha entre 10 e 25, 30 negativos Mas é aquele jogo da falta de capacidade dos portos E agora vem o milho aí com embarque forte Nas próximas semanas Mercado da soja aí Temos aí os embarques do começo do mês de junho Sesex mostrou aí nos primeiros seis dias úteis 4 milhões e 610 mil toneladas embarcadas A NEC projeta a exportação brasileira Desse mês de junho De 12,7 a 14,7 milhões de toneladas Então vamos embarcar forte aí Vai seguir com o recorde E o ano passado No mês de junho todo Foram 9 milhões e 890 mil toneladas Segundo a Sesex No acumulado de janeiro até agora 53,4 milhões de toneladas de soja embarcadas Frente a 48,2 milhões de toneladas embarcadas No mesmo período do ano passado Seguimos com o recorde embarque Novos embarques saindo E a boa notícia é que o complexo soja Continua sendo o produto mais importante do Brasil Nesses primeiros seis dias úteis do mês de junho Tivemos praticamente 2,8 bilhões de dólares Em exportações em divisas Então esse é o caro chefe do Brasil aí Já andando perto aí das 14 bilhões de reais Em entrada nesses primeiros seis dias úteis do mês de junho Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu É se você quiser colocar propaganda azul aqui nesse programa Ó, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor É isso mesmo, é facinho, facinho, senhor Você pode entrar em contato com os meninos Ligando o telefone deles É o 38, é o 9, 9181, 0123 Bem facinho É muito bom porque aí a sua empresa Vai sair dentro de um programa Que é ligado aí ao homem e pra mulher do campo É nós que vai estar assistindo E também vai ver sua propaganda É bom ou não é, senhor? Agora eu quero fazer um convite especial a você Que sempre acompanha o conteúdo do Paracatu Rural Tem auxiliado você aí essas informações? Então seja nosso parceiro De que forma? Primeiro seguindo as nossas redes sociais No seu aplicativo favorito Pesquise por Paracatu Rural A gente está no YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, Telegram Gather, Spotify, Deezer, TuneIn, iTunes, SoundCloud, Google Podcast Também tem o site ParacatuRural.com Lá você pode cadastrar seu e-mail Pode clicar no banner do Zap Rural E participar do nosso grupo de notícias no WhatsApp Também curtindo, comentando, salvando, compartilhando as publicações Marcando os amigos, comentando os vídeos, os posts e os áudios Se puder seja parceiro Apoiando financeiramente o nosso programa Ou um anunciante Colocando aqui o seu produto, o serviço No nosso programa, no site ou nas redes sociais A gente precisa de você Pra continuar trazendo aqui Notícias e informações do agronegócio Brasileiro e internacional Grande abraço a todos que nos acompanham nas mídias online Também pela TV e pelo rádio Seu Paracatu Rural fica por aqui Muito obrigado pela sua atenção Pelo seu cuidado, pelo seu carinho Você planta e cuida Deus dará o crescimento Creia nisso Deus te abençoe e até o próximo encontro Tchau, tchau Acordo de manhã Para prozear No mundo do campo As notícias escutar Vem com a gente Em toda a região Com o seu programa Paracatu Rural Tem notícias Informação E o mais importante Sua participação Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural